se alguém tentar te humilhar porque és crente e creio em Deus não dê ouvido não dê ouvido não ouvidos diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo bate no peito assim diga Deus é comigo aleluia e deixe ser levado pela voz do opressor ele só sabe sabe o que? acusar não de rendas porque ele já perdeu ele já perdeu agora é a sua vez de que? de que? de que? de que? lembra-se que ele foi sabe porquê? mas o homem que é fiel no seu propósito pode vir o que vier não se cobrou não sabe o que aconteceu? mesmo em meio a tempestade já se levantou e já se levantou da cinza tudo que eu tinha tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo que eu vou para porque era o inimigo de Deus e louvado seja o nome de quem? do Senhor será que você pode dizer? louvado seja o nome do Senhor aleluia será que eu já posso ouvir línguas estranhas aqui nesta noite? se aqui é um culto pt em costal cadê os irmãos do fogo? aleluia Deus deixou que o inimigo o plástico dispense o seu ungido tirou tudo de Jó deixou que o inimigo matasse os seus dez filhos queridos deixou ferir conchagas porém Jó não deu ouvidos e a sua mulher gritou bem alto amaldiçoa esse Deus e o fim como pássaro não pássaro não pássaro não pássaro não pássaro aceita chovendo Deus como pássaro eu não quero que tu aceita tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo e eu não vou você de nome do Senhor do Senhor levante as suas mãos e exalte bendito é o Senhor aplaudem o Senhor aplaudem o Senhor aleluia é um prazer estarmos aqui nesta noite irmãos que tu vai dão